Olá, eu sou a Leita Barreto, eu sou consultora de estilo e imagem e escrevi esse artigo sobre a ergonomia nas alturas, a modernização e funcionalidade do dress code das comissárias de bordo e imagem pessoal. O objetivo é realmente descrever sobre a evolução, a modernização e a funcionalidade e a desfuncionalidade do dress code feminino na aviação, como a praticidade, adequação e inadequação da vestimenta, dos tecidos, dos acessórios usados por estas profissionais e que não está adequado aos seus movimentos corporais, né, e que estavam mais assim ligados à aparência, a protocolos de aparência das companhias de aviação, está mostrando uma imagem externa que não estava condizente com aquilo que as comissárias de bordo viviam intensamente no dia a dia. As atividades da comissária de bordo, né, elas são bastante intensas, elas caminham o tempo todo, elas abaixam, elas levantam, elas precisam fechar, abrir porta, socorrer, né, se tiver algum acidente, os tripulantes, os passageiros e as vestimentas, elas nunca estavam adequadas a esse tipo de atividades de tarefa e justamente as aviações, né, as companhias, elas estavam interessadas em mostrar a aparência da comissária de bordo, a beleza da aviação, né, viajar na aviação onde você tem um comissário de bordo que vai te servir um drink, que vai te servir um alimento ou uma aparência impecável. Então, com isso, é de uns sete anos para cá, tá, já teve toda essa movimentação de não mudar a aparência dos comissários de bordo, mas trazer para elas o conforto, né, com as roupas, com os seus sapatos, para que elas consigam exercer melhor a sua profissão. E com isso, nós temos, tá, a contribuição da ergonomia, que tá bastante atuante, tá, neste quesito, por causa da, de toda a movimentação corporal, a liberdade que ela precisa para se movimentar, por exemplo, em caso de acidente, como que ela vai fazer para socorrer alguém se ela tiver com uma saia muito justa, se ela tiver de salto alto. E para desenvolver esse artigo, eu pesquisei referências bibliográficas sobre imagem pessoal, aparência, e sobre a questão do comportamento, tá, e sobre os uniformes, foi mais investigativo, através de publicações, de reportagens, em revistas e internet. Então, este é o meu artigo, é o meu trabalho sobre o avanço da ergonomia para auxiliar as comissárias de bordo e não deixá-las de transmitir, de ter a aparência que elas gostam, uma aparência bonita, leve, mas condizente com o conforto da atividade que elas exercem.